Música O Mangue Beach, ele por si só, ele já é uma coisa muito ampla, muito universal, porque ele não se prende a nenhum elemento. A coisa mais interessante é você conseguir unir as linguagens, sem desrespeitar nenhuma delas, certo? Unir, buscar elementos e trabalhar esses elementos em comum. A cultura popular da gente, ela é uma cultura adivina dos negros, certo? A maior parte, inclusive o corpo, certo? Vieram de tradições negras, da cultura afro, ela tem essa coisa de congregação, sabe? Ela consegue unir vários elementos e fazer nascer um elemento novo. Ser Mangue Beach é o que? É você saber aproveitar tudo que tem de elemento que está em contato com você. Você tem que ter o conhecimento da linha, você pode ser maracatu. Ótimo, você conhece maracatu, então você fala do maracatu, você toca o maracatu sem deturpar. A primeira intenção quando a gente decidiu montar o coco, o coco seco, não foi exatamente fazer um grupo tradicional. Mas sim trabalhar as várias tradições do coco. Fazer um cococó Arcos Inocentes é... Na hora, fazer o coco headcone, hein? Faça! Recife, na verdade, sempre foi celeiro musical, né? Desde antes, desde bem antes. Já teve várias levas de músicos que se projetaram do lado de Recife. Aí Recife é aquele caldeirão. Uma das coisas que determina essa pulsação cultural que tem em Recife, foi a formação do povo. Os dois lugares onde você começou a ter cultura de rua no Brasil, na época do período colonial, era Salvador e Recife. Com certeza é uma influência nessa coisa de ser porto, está chegando a formação sempre de vários lugares. Os povos que foram trazidos para colonizar, eles tinham esse processo da música. A gente teve influência do Mediterrâneo, né? O povo árabe, o povo do Oriente Médio, aquela coisa toda. A gente teve uma influência de Portugal muito grande, certo? Teve espanhóis. E todo esse povo era festeiro. Toda tradição popular, ela sofre interferência, lógico. Não tem como negar isso. Mas ela conservou uma característica própria, sabe? Ela manteve uma característica. E isso está no dia a dia da gente. Porque essa música que a gente está falando, o coco para construir a casa, ou, vamos dizer assim, fazer um samba, qualquer coisa dessa, primeiro para a gente, pertence ao natural. Então, se você vai trabalhar, você canta. Se você vai brincar, você canta. Se você vai brincar, você canta. Se você vai brincar, você vai brincar, você pode brincar.